O Jin tem uma parte secreta, tem uma parte secreta de Hunter x Hunter que eu ia fazer um vídeo sobre isso, mas que fica mais pelo mangá né, de que o Jin tentou cuidar do Gon, mas ele perdeu a disputa judicial, essa é uma coisa que fica nos detalhes ali né. Tem muita gente que não sabe disso e a gente só considera que ele foi 100% abandonado quando ele queria ter cuidado do Gon em uma certa etapa da vida dele ali, mas a... como que é o nome dela meu Deus do céu? A mãe do Gon que cria ele lá na ilha da baleia, ela ganhou, e aí o Gon não foi com o Jin, ficou na ilha da baleia, porque o Jin não tinha poderes sobre ele e não tinha como fazer nada. Isso que é doido, isso que é doido, isso que é doideira. E esse vídeo aqui é um corte que rolou de uma live na plataforma roxinha, se você quiser assistir integralmente as lives que a gente faz sobre esses assuntos, sobre muitas outras maluquices, não deixe de conferir, o link é esse e está na descrição também, então não deixa de passar lá, nos vemos no futuro.